Cerca de 150 milhões vão ser liberados para municípios e estados brasileiros realizarem a prevenção e o controle da dengue e da febre chikungunya. Os resultados, os recursos vão ser pagos pelo Ministério da Saúde em uma única parcela. Do total, 121 milhões de reais serão destinados às secretarias municipais de saúde e 28 milhões de reais às secretarias estaduais. Em contrapartida, os municípios precisam cumprir algumas metas, como disponibilizar agentes de controle das doenças. Tanto a dengue quanto a febre chikungunya são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Alguns dos sintomas são febre alta, dor muscular e nas articulações.